Alô, nido de Pai de Miguel, agora é a nossa vez, vem, vem, vem! Tem Zaguimoro correndo na veia da Vila Vindém, eu vou alcançar, é ação de alá, Ah, no meu sertão, a vermelhidão dessa poeira, poeira, que traz lembrança dos abejos de odora, Mandilha que encanta o meu olhar, Chibão do Cangazeira em Vida, Ah, Rio, gente, movimento repetista, salve do amor e ar que vem da alma do artista, Ah, Rio, gente, movimento repetista, amor e alma de artista, pra iluminar a nossa fé, Oh, solta o amor da multidão, oh, Pai de Cisto, oh, Maomé, A Romaria chega ao sol do acordeon, pra iluminar a nossa fé, Oh, solta o amor da multidão, oh, Pai de Cisto, oh, Maomé, A Romaria chega ao sol do acordeon, oh, solta o mar, Música 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 Música